Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Ponto ao Games, compre agora mesmo o seu Gift Card ou os seus jogos para todos os tipos de console. Link na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez Call of Duty Mobile, mano. É o seguinte, já deixa aquele seu like, mano, arrebenta aí, destrói no like e também compartilha se possível, tá bom? Vamos aqui jogar um mata-mata em equipe com a nova atualização aí para ver se melhorou bastante o Call of Duty Mobile, ok? Vamos lá então, guys. Só esperar aqui na pré-partida. Esperar um player entrar no nosso time ou no time adversário porque está faltando um jogador. Esperando por mais um jogador. Vamos esperar aqui. Opa, agora sim é oficial. Vamos lá então, mano. Vamos então para a partida de Call of Duty Mobile. Quem curte aí já deixa aquele like e é fanzaça aí da franquia Call of Duty, que é muito bom. Call of Duty Mobile, que é muito bom. Vamos lá então, começou aqui a partida de Call of Duty Mobile. Tirei aqui. Tinha um cara com música ali, velho. Você é louco, meu querido? Aí dá Copyrails. Foi ali. Tá bonito. Reloading, cobre-me. Reloading, cobre-me. Tem aqui ó, vou badir na base deles. Foi ali, foi um lá em cima do telhado. Não tá de AWP, acho que não é AWP que ela não, mas pegou ali. Você vai me online? Toma esse capa, toma esse capa bonito. Ai papai, toma a capa do JTZ. Segura. Estamos ganhando aí. Os caras não estão mais aqui não. Estão do outro lado aqui. Cadê, cadê? Toma, foi mais um. Busquei. Vai nas costas. Tá aqui. Tá aqui. Ah. Mentira que o cara ficou miado. Matou o outro lado. Pegou mais um ainda. Meu Deus. O cara tava miadaço. Não deu certo ali de ganhar dele. Ele lá ó. Passou correndo ali ó. Coisa não? Fiquei. Tenha cuidado de치per. Não se focais. Não tchau. Não. Meu Deus, peguei fogo ali. Eu tava vendo fogo ali em chamas ali no território e fui querer ir, passar em cima ainda, mano. Meu Deus do céu. Objetivo quase completo, mantenha-se. Só vem, gente. Só vem. Vem em mim, então. Você ouviu-me online? Vamos matar a tromba. O cara pilotou. Tomou. Reloadando, cobre-me. Que droga, o cara fugiu. Ganhamos. Acabou, ganhamos aqui o mata-mata em equipe. Vamos para a segunda partida, né, guys? Vamos para a segunda rodada, então, mano, de Call of Duty Mobile. E só vamos, naquele pique. Ó, isso me tirou aqui, opa. Foi mais bonito. Opa. Aqui, ó. Reloadando. Be advised, hostile hunter-killer-tron hit. Fala mais um. We're winning this one. We're winning this one. We're winning this one. We're winning this one. Reloading! Cova-me! O Falcon, tem que soltar ali. I'm out of here. Ah! Oh, shit. Tentei matar o cara do Falcon, mas acabei sendo... Sobredi. Disactylized. Be advised, hostile stealth hunter-killer-tron hit. Head's up. Enemy UAV spotted. E aí? Já acabou? Caraca, foi a partida mais rápida que eu já joguei até agora. Vamos matar, matar em equipe. Cê é louco? Nem deu tempo, mano. Tá baixo, eu consegui ver. Tem que ver depois. Nossa! Caraca, mano. Que que é isso? Nem durou quase nada, hein, galera. Vamos pra terceira rodada, então, né? Três partidas aí. Era pra... O nosso planejamento era pra ser duas partidas, mas vamos pra terceira. Porque até então, né? Não sei o que aconteceu, guys. Tentão... Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. A partida foi tão rápida. Ainda fiquei em segunda ainda. Acho que entrei no meio da partida ali. Acho que entrei no meio da partida ali. Missão accomplished. Bom trabalho. Espinteance, não era bom. Você quis jogar o mesmo time, mas o time parece ser forte. Vamos lá... Isso... Já quitaram todo mundo ali, gente. Vamos de novo pra mata, mata em equipes. Vamos iniciar assim. Vamos para mais uma, guys. Vamos lá, hein. para mais uma partida de KOF Duty Mobile. Olha a Skin daquele malucado ali do GE. Do GE. Ali do meu time, né? Que skin top! Vamos ver se eu consigo umas skins dessas, olha isso aqui também. Do Alface Fria. Alface Fria. Team Deathmatch. Você está tomando a lead. Já está no meio da partida também. Reloadando! Cova-me! O Zé Costinha pegou na minha costa. Não! O Zé Costinha pegou na frente. Comenteado! 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 O Zé Costinha pegou. Comenteado! Comenteado! Ainda está indo com a lead! Ainda não se preocupa com o seu bagulho. Enfim, UAV espotado. Enfim, UAV espotado. Nossa, o cara não é que lança chamas. Ai, apelão. O cara é que lança chamas da minha. Reloading. Não. Tinha cara nas costas ali, certo? Reloading, cobre-me. Ah, vem nas costas não. Ah, vem nas costas não. O que é isso? Reloading, UAV espotado. Vem para o lead. Ai, estou desunido. Vem para o lead. Vem para o lead. É, essa aqui nós perdemos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Então já sabe, se é fã de calcão, faça o seu DM tag aí no comentário também para a gente jogar junto. Demorou? Eu faço também live em outra plataforma lá no Facebook. Então salvamos, guys. É nóis. Falou. Um abraço do JZ e fui. Tchau, tchau, tchau.